Durante essa semana nós mostramos mais um caso de um professor que foi agredido dentro de uma escola municipal, isso aconteceu em Curitibanos. Mas esses casos se repetem também em escolas estaduais, não é só municipal não, estaduais, públicas, particular, enfim. E para falar sobre esse assunto a gente convidou a diretora de Políticas e Planejamento Educacional da Secretaria de Estado de Educação, escritora e professora Júlia Siqueira da Rocha. Tudo bem, professora? Tudo bem. Como é que está? Tudo bom? Já antes de conversar já vi um livro ali de violência nessa escola. Será que vai continuar isso? A gente vai ter que tocar nesse tema sempre? Se não bastasse o caso que aconteceu com aquela professora lá no interior do Estado? Na verdade, quando se fala de violência na escola, está se falando de uma sociedade violenta. E ela tem crescido. Alguns fatores contribuem para isso. Desigualdade social, nós estamos num país com alto índice de desemprego. E essas relações muito individualizadas, em que se diz respeito ao outro, em que o coletivo é diluído em um cotidiano estressado e falta de limites quando se trata de crianças e adolescentes, que é mais o caso com o qual nós vamos trabalhar aqui. E também de aprender a resolução de conflitos pelo diálogo, que é algo que parece simples, mas no cotidiano não é. Então, o tema da violência, infelizmente, eu gostaria de dizer que a tendência é diminuir, mas não é o que parece. É, as coisas mudaram, né? O meu tempo de estudante ficava ali e respeitava o professor. Olha, para participar desse bate-papo, a gente vem conversa com a professora que foi agredida há algum tempo atrás, a professora Márcia Frigia, essa semana fez um ano, hein? Que ela foi brutalmente agredida por um aluno em uma escola em Idaial. A professora está com a gente pela internet ao vivo. Boa tarde, professora, está me ouvindo aí? Está me ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo. Está ali, né? Isso, ela está me ouvindo. Então, professora, qual é o sentimento depois de passar por essa experiência, um ano depois? Fala para a gente. Olha, a gente tenta não cair no sentimento da falta de esperança, mas eu não tenho visto nenhuma política de prevenção e de enfrentamento à violência nas escolas. E isso nos deixa desesperançados e com muito medo de continuar licionando. É, tem professores, no teu caso ali, a senhora denunciou, repercutiu mundialmente o fato, né? Mas tem professores que se calam, não pode, porque tem aluno que não respeita o professor, tem professor, infelizmente ainda, seja público ou particular, que é agredido e se cala, não pode. Tem que haver um respeito dentro da sala de aula, porque sem vocês, o que seria da gente no futuro, não é verdade? Certamente. E existe uma tendência também, um movimento de silenciamento dos professores agredidos, muitas vezes dentro das escolas mesmo, dentro do gabinete da direção, essa tendência, né? Esse movimento de silenciar e isso não vai resolver nada, porque nós precisamos falar sobre esse assunto, nós precisamos deixar virar público. Afinal de contas, nós já estamos no ranking, em primeiro lugar, no ranking de violência quanto os professores no mundo. E ignorar esse fato não vai ajudar a solucionar os problemas, nós precisamos de políticas de prevenção e de enfrentamento à violência. E de um projeto, de uma lei que ampare professores e profissionais da educação em relação às violências. Porque não é apenas a violência, a agressão física, também tem a agressão verbal, material também. Muitas vezes os carros dos professores são depedrados, são arranhados, tem os pneus esvaziados. Nós precisamos falar sobre isso, levantar essas questões e procurar soluções. Como é que está a vida da senhora depois de tudo, dessa grande, infelizmente negativa repercussão, professora? Olha, eu continuo em tratamento médico, tá? Eu tomo ansiolítico e remédio para depressão e não acredito que eu possa largar essa medicação enquanto eu estiver em sala de aula. Eu não me sinto preparada em condições para isso. Eu continuo no magistério porque eu tenho poucos anos até me aposentar, mas a minha preocupação é o seguinte. Com esse professor que teve um novo caso em Santa Catarina, ele é bem jovem. E com os outros professores mais jovens, será que eles vão continuar na profissão? Será que a sociedade está se dando por conta que nós vamos perder professores? Já temos poucos. Já temos estados e municípios enfrentando o problema da falta de professores. E isso só tem de se agravar se não forem tomadas providências em relação a isso. Professora, obrigado pela participação. Olha, desejo muito sucesso na carreira. Falta um pouco para se aposentar. Infelizmente, foi um exemplo. A gente não queria mostrar esse exemplo na televisão, né? E da repercussão que deu. Mas como docente, olha, parabéns pelo teu trabalho, tá bom? Tudo de bom. Muito obrigada. Um abraço. E a gente volta agora para a nossa realidade, porque a professora escreveu dois livros a respeito de violência nas escolas, né? Sim. Este livro é fruto do meu mestrado. Ele é um livro em que eu... É violência nas escolas, né? Isso. Da banalidade do mal à banalização da pedagogia. Nesta obra, eu faço um repertório de denúncias de violência em escola. E não importa se é uma violência que veio de estudante para professor, de professor para estudante, aconteceu na escola, eu fiz o levantamento. Este livro me permitiu, como gestora da educação, coordenar a produção de uma política pública. Assim ele consegue mostrar melhor. Isso. Assim, tá bom? Vira um pouquinho... Aí, isso. Então, a professora disse que não existe uma política pública. Essa política é da rede estadual, mas ela está disponível para qualquer escola que queira aprender como organizar um núcleo de prevenção a violências. é uma política pública que está desde 2011 na rede estadual de ensino e ela justamente tem, por preocupação, organizar esta forma da escola enfrentar este problema que, infelizmente, ele se dá com várias facetas. Há violência também de profissionais contra professores. Posso pegar isso aqui? Há violências de pais nas escolas, há violências de profissionais contra os estudantes, as crianças, os adolescentes e isso é talvez o ato mais contrário à perspectiva do que é educar. Eu caí num ponto aqui, olha, do ponto de vista dimensional, as violências assumem ainda as dimensões macro e micro, sendo as macro violências aquelas relacionadas às guerras, genocídios, desastres ecológicos e, recentemente, aos fenômenos violentos relacionados ao nacionalismo. A gente acabou de falar isso bem no começo aqui da nossa entrevista. A realidade mudou de 30 anos para cá. Eu lembro quando eu era aluno, estudei em escola, estudei no Padre Chieta, uma escola aqui do Estado. A gente sempre teve o respeito pelo professor. O professor falava uma coisa e a gente ficava quieto. Hoje, eu acho que a educação tem que partir dos pais também em casa. Se tem uma família violenta, a criança acaba levando para a escola a sua violência e descontando num colega e descontando no professor, que nada tem a ver, que está ali para educar. E a Secretaria da Educação tem uma política importante para acabar com esse tipo, esse tipo de contato com os professores e alunos nas escolas do Estado? A nossa política tem um nome grande e é um nome interessante, porque nós chamamos de política de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências em escolas. Por que ela chama primeiro de educação? Porque o primeiro papel da escola é educar. Mas não é uma transmissão apenas de química, de física, de matemática. É educar para conviver. É educar para o respeito. É educar para entender o outro, para a empatia. Então, o primeiro processo de uma boa prevenção à violência é educar pessoas. E aí a prevenção já vai olhar se essa escola está num entorno violento, se em volta da escola há perigos pelos quais as crianças passam e os professores. A atenção já vai acionar a rede de proteção. Já é algo que vai exigir que a escola trabalhe com o promotor de infância, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, com a saúde. Porque não é uma situação que possa ser trabalhada apenas internamente. Esse menino, esse caso específico... Teve dois casos. A gente falou com a professora Márcia e teve o caso agora recente de Curitibanos. O professor foi... São dois casos extremados. Vamos dizer assim. Nós esperamos que isso jamais vire à rotina das escolas. Mas a professora Márcia tem razão quando ela diz que existem outras formas de violência que circulam em ambiente escolar. E essa política vai tratar exatamente de atender a todos esses processos. Ela não cria uma superestrutura na escola. Ela vai dizer que são os profissionais, os pais e os estudantes que podem organizar processos de prevenção às violências. e está disponível para qualquer escola de rede privada ou municipal que queira fazer. Nas escolas do Estado, ela é obrigatória. E as outras que queiram adotar, nós estamos disponibilizando. Elas têm online na nossa página. E também quem quiser conversar, aprender sobre, nós estamos, desde 2011, criando essa expertise. Nos faltam muitas coisas ainda. Mas nós já temos alguma caminhada que pode ajudar aquelas escolas que não começaram ainda a fazer a prevenção às violências. Professora Júlia, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu volto ao velho tema. Eu sou do tempo que tínhamos educação moral e cívica. Tínhamos isso, né? Educação moral e cívica. E agora nada, né? Obrigado, professora. Obrigada a você.